Os oito requisitos para encontrar o emprego ou cliente. Por que o emprego ou cliente? Porque o requisito, o fundamento é a mesma coisa, tanto faz para o emprego ou para o cliente. A primeira coisa é acreditar. Acreditar que você infalivelmente vai realizar um trabalho útil aos outros e encontrará um emprego. Acredita, você nasceu para fazer alguma coisa. Por isso existe o emprego que necessita de você. Tem que fazer o encontro, por isso tem que buscar o trabalho. O emprego é o trabalho remunerado. Você tem que buscar o trabalho que é servir, ser útil. Fazer alguma coisa útil é o trabalho. Não existe o trabalhar para si. A natureza do trabalho é trabalhar para os outros. Já falei nos vídeos anteriores, se você não quiser trabalhar para os outros, você é o candidato número um para ser despedido. É exatamente isso que o Dr. Massar e o Danigut falam nesse livro Verdade da Vida 8, que nós estamos usando como livro-texto. Tem até um título sobre emprego. Trabalhar para os outros. Se você não quer trabalhar para os outros, não precisa ter emprego. Então perde o emprego. Se você não quer trabalhar para os outros, não precisa ter cliente. Então você nunca vai ter cliente. Uma coisa fundamental é manifestar gratidão aos empregos anteriores e aos clientes. É bem fácil de entender. As pessoas que ficam dois, três anos na fila de emprego, se você perguntar qual foi o primeiro emprego que ele teve, o nome do primeiro patrão, você não vai esquecer. A pessoa não vai saber responder. Da mesma coisa em relação ao cliente. Ah, cliente é importante, mas você não sabe nem o nome do primeiro cliente. Nunca disse muito obrigado. Então fica difícil. Faça qualquer coisa que beneficie o próximo, independentemente da remuneração. É para fazer qualquer coisa. Você tem que mostrar ao mundo que você está afim de trabalhar. Ter a disposição de fazer qualquer trabalho que seja útil aos outros, executar com todo prazer qualquer tarefa dada por Deus. Ou seja, se surgiu um trabalho, aceite. Não fica escolhendo. Tem um único cara que fez isso. Faz alguns anos atrás ele estava procurando emprego e eu disse você tem que ter disposição de fazer qualquer coisa, mesmo que não receba aquilo que você quer. Ele disse que aceitou o primeiro emprego recebendo um terço do que devia receber. Mas ele entrou com disposição de trabalhar, logo foi notado, logo um gerente perguntou o que você fazia. Aí ele disse, ah, eu era um vendedor, trabalhava em tal área. Ele falou, ah, mas aqui na empresa precisa de uma pessoa na área comercial. Três meses depois ele estava na função que ele queria, ganhando o que ele queria. As pessoas geralmente não acreditam nisso. Eu quero um bom emprego, mas não quero um trabalho. Você tem que mostrar ao universo a disposição de ser útil com ato. Não falar, eu quero trabalhar. Você tem que mostrar, fazer. Se eu oro, o mundo responde. Se eu movo, o mundo se move. Então, se você orar, o mundo vai responder. Mas eu preciso me mover. Porque se eu mover, o mundo vem ao teu encontro. Ou seja, se você mover, o emprego que necessita, e você que necessita, vai se encontrar, vai se mover. O emprego vem ao teu encontro e você vai ao teu encontro. Se você mover, você vai encontrar o teu cliente e o teu cliente vai vir ao teu encontro. Não adianta só orar. Se orar, o mundo responde. Mas você tem que mover. Mover. Aqui está dizendo, se eu movo, se eu movo, não está dizendo, deve mover para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Mover. Basta mover. Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. Comece a executar qualquer coisa que beneficie os outros, independentemente de receber ou não a remuneração. Tais como fazer faxina de um banheiro, varrer a calçada dos outros, limpar o templo, etc, etc. Fazer qualquer coisa. E aí tem um relato do seu Morotac. Esse relato está aqui no livro, abrindo o canal da Provisão Infinita. O casal Morotac estava desempregado há quase um ano. Já conheciam o ensinamento do doutor Massartaniut. Pediu uma orientação. E esse orientador disse, ah, vocês têm bastante conhecimento teórico, mas vocês têm que colocar em prática. Vá arrancas ruas, faça a limpeza das ruas e enquanto faz, vai, vai, vai mentalizando, né? Só existe o bem, só acontecem coisas boas, só existem coisas boas, só existem pessoas boas. Obrigado, obrigado. O emprego que eu necessito existe em algum lugar. Muito obrigado, muito obrigado. No começo, quando os vizinhos viram o casal, eles pensaram, né, até ter pirado, ficando varrendo a casa, a rua, o dia todo. No quinto dia, a senhora Morotac foi varrer sozinha, porque o senhor Morotac tinha arrumado um emprego temporário, um serviço diário, e foi trabalhar, ela foi varrer sozinha. No que uma senhora dirigiu-se a ela e disse, me desculpe, posso parecer intrometida, mas por que a senhora está varrendo a rua? Ah, eu estou varrendo porque eu estou desempregada e não posso ficar parada sem fazer nada, então, pelo menos se eu varrer a rua, a calçada dos vizinhos, estou fazendo alguma coisa útil. A senhora disse, é, eu conheço uma empresa onde minha irmã trabalha, é meio longe, numa cidade vizinha, mas que está procurando uma pessoa para trabalhar. A senhora Morotac voltou para casa, preparou o currículo, o marido chegou cansado do trabalho diário, contou amanhã eu vou, né, numa empresa tal, fazer uma entrevista. Só que no dia seguinte de manhã, a senhora Morotac acordou com dor de cabeça terrível, não conseguia nem levantar. O senhor Morotac pegou o currículo e dirigiu aquela empresa. Ele foi entregar o currículo e atendeu o senhor, que era dono da empresa, e ele disse, Ah, minha esposa adoentou e não conseguiu vir, mas como ela precisa muito do emprego, eu trouxe o currículo aqui, quem sabe possa remarcar a entrevista. O dono da empresa, acho que deve ter estranhado, né, o senhor entregando o currículo perguntou, e o senhor, o que que faz? Ele disse, ah, eu estou desempregado, estou procurando emprego, e aí o dono da empresa perguntou, mas o que que você fazia, né, o que que você gostaria de fazer? Ah, o senhor Morotac disse, ah, eu fazia isso, mas eu faço qualquer coisa, eu preciso do emprego, não importa o que tenha que fazer. E o dono da empresa disse, é, eu abri uma vaga hoje aqui na empresa, né, de um motorista, uma pessoa que saiba dirigir um veículo para fazer propaganda. O senhor parece que tem uma idade certa para fazer esse tipo de trabalho. O senhor Morotac se candidatou e foi efetivado. O ponto fundamental é esse. Aparentemente, ah, quando a senhora Morotac ficou doente, teve azar, né, imagina uma pessoa ficar doente, acordar com dor de cabeça, doente, no dia da entrevista. Mas graças a isso que o senhor Morotac foi levar o currículo, e ao levar o currículo, conversou até com o dono da empresa, e os dois se entenderam. Vê como acontece. Existe o encontro da pessoa que procura emprego e o emprego que procura a pessoa. É assim que acontece. O que tem que fazer é mudar totalmente a atitude mental, de pessimista para otimista. Foi o que fez o casal Morotac, depois da orientação, vai varrer a rua, seja útil. Mudou. Eu sou filho de Deus, se nasci na terra, porque tenho trabalho a realizar. Tenho trabalho, emprego é trabalho remunerado, trabalho existe, está cheio de trabalho para ser feito. Tornar-se humilde, dócil, disposto a fazer qualquer coisa. É o que faz, né, por isso que é importante pegar uma vassoura, sair na rua e varrer a calçada, limpar banheiro, etc, etc. Você torna humilde, dócil, disposto a fazer qualquer coisa. Você veio neste mundo para trabalhar para os outros. Não se envergonhe de limpar banheiro, limpar vidro, não sei o que. Não tenho nenhum problema de limpar banheiro, já desentupi banheiro, não tenho nenhum problema de fazer isso. Quadro mental. Se acreditar que já recebeu aquilo que deseja acreditar, isso se realiza. Jesus Cristo e tudo o que pedires em oração, se creres, recebereis. Então, você tem que acreditar. Existia uma técnica chamada quadro mental para fazer isso. Que é imaginar a cena de um dentista em Nagasaki. Estava com dificuldade de ter cliente. Todo dia ele ia de cedinho no consultório, vestia com roupa de dentista direitinho, abria a porta e falava para o cliente imaginário. Sejam bem-vindos, são tantas pessoas, são duas pessoas. Ah, você precisa disso, precisa de uma dentadura, sei lá. Eu providenciarei imediatamente. Muito obrigado, muito obrigado. E agradecia ao cliente, a pessoa que está lá. Antigamente não, mas fazia. Isso é quadro mental, imaginar aquilo. Tem várias formas de fazer quadro mental. Tinha outra senhora, dona de um restaurante de Osaka, tinha um problema de cliente. Todo dia de manhã, abria a porta e dizia, Sejam bem-vindos, são 20 pessoas. Por favor, dirija o seu primeiro andar. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é fazer quadro mental. Se eu oro, o mundo se move. Se eu movo, o mundo se move. Tem que mover, tem que fazer. Mover, não está dizendo, faz isso ou faz aquilo. Faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Não importa o que seja. Faça qualquer coisa. Isso vai fazer o encontro. A oração que o doutor Massar Taniguchi fez para encontrar o emprego, que aliás foi o princípio da meditação Shinsokan, quando ele viu que a matéria não existe, que esse mundo é uma manifestação da mente, ele pensou, eu através do pensamento vou encontrar, promover o encontro meu com o emprego. Foi a oração que ele fez. Deus é o todo de tudo. Deus possui todas as coisas. Não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Se eu existo aqui com uma determinada capacidade, certamente haverá pessoas que necessitam dessa minha capacidade, dessa minha habilidade. Como o ser que procura e o ser que é procurado estão dentro de Deus, ligados um ao outro, Deus fará infalivelmente com que eles se descubam um ao outro. Deus, permita-me descobrir. Foi assim que ele encontrou o emprego de tradutor em inglês e japonês.